TV Câmara Campinas Olá, você acompanha agora uma palestra organizada pela ELECAMP, que é a Escola do Legislativo de Campinas. Quem ministra a palestra de hoje é o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. O tema, combate as drogas. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra Projeto de Vida como Fator de Proteção à Violência e às Drogas, que será proferida pelo senhor vereador Luiz Carlos Rossini. Este evento tem a iniciativa da ELECAMP, Escola do Legislativo de Campinas, em parceria com o CEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Convidamos para compor a mesa de abertura o diretor da ELECAMP, senhor Roberto Delfino Júnior. Convidamos também a gerente regional do CEE, a senhora Rosângela Pereira. Convidamos agora os presentes a receberem o palestrante de hoje, o senhor vereador Luiz Carlos Rossini. Convidamos a todos para a execução e projeção do hino nacional brasileiro e do hino da cidade de Campinas. O CEE, 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 CEE. OUVIO REBINHA DE AS MAGES MÁSIMAS DE UM POHO HERÓI CURADO RETURANTE O som da liberdade e raios tordidos brilham no céu da pátria nesse instante seu peão nessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em seu ser, ó liberdade desafio nosso feito a própria morte O Pátria Amado, o Pátria Amado, o Salve, o Salve, o Brasil, o sonho intenso vai ouvir, de amor e de esperança a terra desce, se teu famoso céu de sonho é lindo, a imagem do museu esplandece. Eu te vejo na própria natureza, esperas forte e clave do louço e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, tem tantas mil és o Brasil, Pátria Amada, os filhos deste Sol és nuram de gentil, Pátria Amada, o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. No século XIX, com a independência e a organização administrativa do império, essa situação mudou. Em 1828, foi criado o Supremo Tribunal de Justiça, tirando as funções judiciais e carcerárias das câmaras. E em 1897, surge a figura do prefeito, que passa a dividir com as câmaras a função de administrar as cidades. Em Campinas, Antônio Álvares Lobo foi o primeiro intendente a cumprir as funções executivas. Na época da Proclamação da República, Antônio era o presidente do Clube Republicano. A Proclamação da República alterou mais uma vez as funções das câmaras municipais. Desde esse período, a história do poder legislativo registra muitos momentos. O que talvez seja o mais marcante e dramático, aconteceu em 1930, quando o governo revolucionário de Getúlio Vargas dissolvia as câmaras municipais, as assembleias provincianas e o Congresso Nacional. Em Campinas, após 133 anos ininterruptos, o poder legislativo foi suspenso. Com a promulgação da Constituição Federal de 1946 e o fim do Estado Novo, em 1948, os eleitores brasileiros voltam às urnas para escolher seus novos representantes. Desde 2005, Campinas conta com 33 vereadores. Este número leva em conta o número de habitantes registrado em censo demográfico e observa o limite estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Em 2007, a Câmara deixou de funcionar no passo municipal da Avenida Anchieta e instalou-se na Avenida da Saudade, no bairro Ponte Preta. A nova Câmara conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área, mais 6 mil metros quadrados de construção. Aqui, funcionam as principais estruturas administrativas para que a Câmara Municipal de Campinas cumpra sua função de criar leis, produzir políticas governamentais e fiscalizar o Executivo. O novo prédio da Câmara destaca-se pela preservação do meio ambiente e também resgata a sua história com a galeria de todos os presidentes que ocuparam o cargo. O plenário é o principal espaço da casa. Nele, são realizadas as reuniões ordinárias e extraordinárias, onde os vereadores votam os projetos de lei. É também um espaço democrático, onde a população tem acesso livre e nele são realizadas também palestras, cursos e apresentações artísticas. Os projetos de lei são elaborados pelos vereadores com o apoio de seus assessores. Antes de irem à votação, são protocolados. No setor de protocolo, o projeto de lei é registrado e recebe um número. A partir daí, ele vai ser apreciado pelas comissões permanentes da casa. Comissões são órgãos técnicos e têm o objetivo de estudar e emitir pareceres especializados sobre questões de interesse específico. Concluída esta etapa, o projeto é encaminhado à presidência da casa, que também é responsável pela pauta de projetos que serão apreciados nas reuniões legislativas. O presidente representa toda a instituição da Câmara Municipal de Campinas. É ele quem toma as decisões financeiras e estruturais da casa. O presidente é eleito pelos 33 vereadores a cada dois anos numa eleição por meio do voto direto. Nas reuniões ordinárias, os projetos são aprovados ou não pelos demais vereadores da casa. Caso sejam aprovados, são encaminhados ao prefeito. Após 30 dias de análise, os vereadores podem manter ou derrubar o veto. Ao ser derrubado, o projeto é publicado no Diário Oficial de Campinas. Os projetos são votados em primeira e segunda discussões e turno único. Projetos de resolução de decreto legislativo não necessitam da sanção do prefeito. Atualmente, as reuniões ordinárias são realizadas todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 6 horas da tarde. Além das reuniões ordinárias, o Poder Legislativo também pode realizar reuniões extraordinárias, que acontecem quando há necessidade de se agilizar a votação de um projeto, sendo convocadas pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores. Durante o recesso parlamentar, somente o prefeito da cidade é que poderá convocar. As reuniões solenes são destinadas às comemorações ou homenagens. A Câmara Municipal de Campinas conta com um departamento de cerimonial responsável por toda a organização dos eventos promovidos pela casa. A atividade parlamentar também é exercida por meio das comissões. Estas podem ser permanentes ou temporárias. As temporárias dividem-se entre comissões especiais de estudos e comissões especiais de inquérito. Após formada as comissões, os parlamentares realizam as reuniões no plenário ou na sala Silvia Pascoal, que foi apelidada de plenarinho, pois oferece um espaço adequado às reuniões com um pequeno número de pessoas. As reuniões são sempre assessoradas pela Diretoria de Assuntos Legislativos, que é responsável por toda a organização e pelo trâmite dos trabalhos. O caráter dessas reuniões é definido pelo Regimento Interno, conjunto de normas que rege, disciplina e regulamenta o funcionamento da casa legislativa. O resultado de todo esse trabalho é organizado e arquivado na biblioteca da Câmara Municipal. O acervo conta com 5 mil volumes, entre obras e periódicos. O primeiro livro de atas e projetos data de 1798. Todo esse acervo está disponível à pesquisa no local e pela internet. Na Câmara Municipal de Campinas, os 33 vereadores contam para o desenvolvimento de seus trabalhos com o apoio de uma estrutura que compreende vários departamentos e setores. Junto com o Poder Executivo e Judiciário, a Câmara Municipal forma os três poderes de Campinas. O trabalho desses poderes tem o mesmo sentido, desenvolvimento, progresso e a garantia do espaço democrático em nossa cidade. Passamos agora a palavra para a gerente regional do CIE, a senhora Rosângela Pereira. Bom dia a todos. Gostaria, nessa oportunidade, de agradecer ao professor Roberto pela parceria, em proporcionar a todos nós aqui, da equipe do CIE, em conhecer o espaço, conhecer um pouco o que é a Câmara, e ter a oportunidade de receber uma palestra do vereador Rossini. Essa já é a segunda que ele faz. Agradeço muito a parceria também. E esse é um momento único para nós aproveitarmos as oportunidades que estão batendo na nossa porta. Eu ouvi um ditado que eu achei que é bastante oportuno, e eu, como mãe, oriento as minhas filhas dessa forma. Nós não precisamos deixar um país melhor para vocês, não. Nós precisamos deixar vocês melhores para o país. Então, essa é uma oportunidade que vocês têm em enxergar o momento, começar a transformar. Ontem nós tivemos aqui em Campinas uma manifestação tão importante que todo mundo tem a sua opinião, não importa qual seja, mas a gente precisa aproveitar essa oportunidade, talvez, para enxergar o que a gente pode fazer para o país. Então, nós aqui, no nosso papel, estamos tentando proporcionar para vocês oportunidades. E eu gostaria que vocês aproveitassem essa oportunidade hoje. Tá bom? Obrigada. Agradecemos a participação dos membros dessa mesa de abertura, que nesse momento será desfeita, para que tenhamos na sequência a palestra do vereador Luiz Carlos Rossini. O vereador é formado em administração, com especialização em orçamento e contabilidade pública. É autor da lei que criou o Conselho Municipal de Entorpecentes. Participou da criação e desenvolvimento do programa Ame a Vida, sem drogas nas escolas. É vice-presidente da FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. É membro da Pastoral da Sobriedade. E também é membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Agora, teremos a palestra Projeto de Vida como Fator de Proteção à Violência e às Drogas. Bom dia. Com vontade. Bom dia. Bom dia. Para a gente acordar, né? Quero agradecer aqui, mais uma vez, o Roberto, que é o diretor da ILECAMP, Escola do Legislativo de Campinas, a Rosângela, coordenadora regional aqui do CIE, que tem, numa parceria com a Câmara, ajudado a promover esses encontros, são vários, sobre vários temas, e acredito que são importantes para vocês que estão participando desse programa do CIE. E espero hoje também que seja um momento rico para nós todos, que a gente saia daqui melhores do que chegamos, mais alegres, felizes, animados, cheios de vontade de vencer na vida, ter sucesso, do que quando nós chegamos aqui. Se vocês toparem, eu gostaria de propor aqui um desafio para todos nós, o de transformar o dia de hoje no melhor dia das nossas vidas. Vocês topam? Topam? Quem topa fazer de hoje o melhor dia da sua vida, levanta a mão, só para ver aqui. Uau! Que bom! Porque eu assumi como lema para a minha vida, já há muito tempo, isso, todo dia, depois que eu acordo, faço a minha higiene pessoal, faço a minha oração, eu falo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E para hoje ser o melhor dia da minha vida, depende fundamentalmente de quem? De mim. Para hoje ser o melhor dia das nossas vidas, depende de quem? De nós mesmos. Nós temos que fazer a nossa parte para transformar cada dia no melhor dia das nossas vidas. É com esse propósito que eu vim aqui, que eu venho aqui hoje, e, na verdade, uma das formas que eu acho importante de você transformar todo dia no melhor dia das nossas vidas, é sempre fazendo o seu melhor, buscando dar o seu melhor em tudo aquilo que você for fazer ao longo do seu dia. Por isso que depende, fundamentalmente, de mim e de cada um de nós. Nós vamos raciocinar juntos aqui, refletir juntos sobre projeto de vida e qual é a importância de termos um projeto de vida e como um projeto de vida pode ser instrumento não só para a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas também de proteção contra a violência e as drogas, que é um pouco isso que eu vou falar hoje. Na verdade, o cerimonial já me apresentou, eu sou o Rossini, Luiz Carlos Rossini, mas, desde pequenininho, o pessoal me chama para o Rossini e virou Rossini, Rossini. Se alguém depois quiser perguntar alguma coisa, Rossini. Além de vice-presidente da FEC, é Bracte, membro da Pastoral da Sobriedade, eu sou vice-presidente hoje do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, sou vereador pelo Partido Verde, mas, antes de ser tudo aquilo, antes de assumir outras responsabilidades, outros papéis na sociedade, eu sou cidadão. O que me permitiu, inclusive, assumir outros papéis e responsabilidade na sociedade foi para que um dia eu decidi exercer a minha cidadania, entender o que é ser cidadão, qual é o meu papel na minha casa, na família, no bairro onde eu moro, na escola, na empresa onde eu trabalhei e na sociedade. E eu quero falar com vocês como cidadão, acima de tudo. Vamos lá. Então, para introduzir o tema, eu queria provocar vocês. Tem uma frase de uma poesia de um poeta já falecido, português, Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte, navegar é preciso, viver não é preciso. navegar é preciso, viver não é preciso. O que é que ele quis dizer com essa frase? Você lendo ali, o que você entende daquilo? Você vai falar, poxa, Rocine, você vai falar de projeto de vida, mas que era preciso viver, né? É que o sentido da palavra preciso naquela frase, não é de necessitar, do verbo necessitar, é de precisão, exatidão. Fernando Pessoa viveu nas épocas e Portugal foi o país das navegações. E o português é uma frase do povo português, navegar é preciso, viver não é preciso. Porque eles entendiam que navegar, a navegação, é algo preciso, exato. Você entra no seu navio, na sua embarcação, traça a sua rota e chega no seu porto de destino com tremenda precisão. Então, navegar é algo preciso. O homem saiu da Terra, pousou na Lua, num sistema de navegação espacial, com tremenda precisão. Se ele se desviasse um milímetro da sua rota, ele estaria navegando no espaço. Então, navegar é algo preciso. Mas Fernando Pessoa falava, só que viver não é tão preciso assim. ou seja, não é tão exato assim. Tem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida, que podem afetar a nossa vida para o bem ou para o mal e que estão fora do nosso controle. Não dependem da nossa vontade. Vou dar um exemplo. Se a gente resolver fazer um piquenique, todos nós aqui do CIE, tal, esse fim de semana, vamos para o zoológico, qualquer lugar, a gente vai ficar torcendo para quê no domingo? Para não acontecer o quê? Para não chover? Porque senão vai estragar o nosso piquenique, é ou não é? Agora, se vai chover ou não vai chover, depende da nossa vontade? Não, né? Então, tem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida que não estão sob nosso controle. Mas Fernando Pessoa falava, só que aquilo que puder estar sob nosso controle, deve estar sob nosso controle. nós temos que assumir o controle das nossas vidas. Tudo o que acontecer na nossa vida, de certa forma, tem que ser consequência da nossa vontade, das nossas ações, atitudes. E para isso, ele falava que é preciso ter sonhos e transformar os nossos sonhos em objetivos e metas. Pode passar. Se eu perguntasse aqui, quem tem projeto de vida? Quem tem objetivos, pode clicar isso, e metas para a sua vida? Quem tem sonhos? Quem tem sonho aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau! Todo mundo. Parabéns. Gente, são os nossos sonhos que dão sentido, motivação para as nossas vidas. é porque vocês têm sonho, cada um de vocês, que vocês acordam todo dia, faça sol, chuva, frio, calor, vão fazer o seu estágio na empresa, vão estudar, porque vocês têm sonhos. Então, os sonhos animam, dão sentido, motivação para a nossa vida. Mas não adianta ficar só sonhando, vivendo no mundo da lua. É preciso colocar, fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. E como é que a gente faz isso? Construindo o nosso projeto de vida. Então, rapidamente, para não cansar vocês, quais são as importâncias de nós termos o nosso projeto de vida? Alguns dizem que o projeto de vida é o nosso segundo nascimento, só que agora consciente. A partir do momento que você fala, eu tenho tal objetivo, eu vou fazer tal coisa para alcançar tais objetivos, tal meta, realizar meu sonho, é como se você estivesse nascendo de novo para aquela finalidade. Você toma consciência do que você é e o que você quer para a sua vida. Representa a determinação de autonomia. Depois vocês podem pesquisar, Norelli, o sentido da palavra autonomia. O que é autonomia? E aí vale a pena a gente contar um pouquinho, voltar à história da humanidade. No passado, milhares de anos atrás, Idade Média, na verdade, o papel da pessoa na sociedade era determinado pelo seu sobrenome, de onde ele vinha, de que família ele pertencia. Quem nascia nobre era nobre. Quem nascia plebeu, camponês, ia passar o resto da sua vida naquela condição. O seu nome determinava quem você era na sociedade. A autonomia, a partir de um momento da história da humanidade, significou o seguinte, o indivíduo passeia o seu direito de se autodenominar. Fala, não, o meu papel na sociedade vai depender de mim, daquilo que eu fizer, do meu esforço, do meu conhecimento. Então, autodenominar-se, ter autonomia, significa falar quem você é na sociedade. E quem determina o que você vai ser na sociedade são as suas ações. E se você faz as ações assim atreladas a um projeto de vida, meu Deus, o projeto de vida oferece a liberdade de decidirmos. a partir da consciência do que somos, aquilo que queremos ser. O que você quer ser amanhã? As pessoas perderam esse hábito, viu gente? Mas quando eu era criança, eu lembro que meu pai, meus tios, avós, padrinhos, todo mundo perguntava assim para mim, o que é que você vai ser quando crescer? Já perguntaram isso para você ou não? O que é que você vai ser quando crescer? Essa pergunta para a criança significa que ele fala assim, olha, eu quero ser médico, policial, jogador, engenheiro, arquiteto, advogado, o que mais? Artista, músico, cantor. Significa isso. Então, é a liberdade assim que nós, o que eu quero ser? Mas, para eu chegar lá, no meu projeto de vida, eu tenho que assumir compromisso. Compromisso. nada cai por acaso, nada chega por acaso, cai do céu, perdão. Se você quer atingir alguma coisa, ser alguém, ter sucesso, ser feliz, construir, seja qual for o seu projeto de felicidade, você tem que ter compromisso, primeiro com você, compromisso com a sua família, com seus pais, compromisso com o CEE, respeitar as normas, compromisso com as normas das empresas onde vocês estão estagiando, compromisso. Não há futuro, não há realização sem compromisso. Tudo que você for fazer, até namorar. Por que a gente fala que é compromisso? Porque quando você namora e escolhe alguém para namorar, você está assumindo um compromisso. Olha, eu vou parar de ser galinha, vou ficar andando por aí. É ou não é? E você tem que se comprometer a ter um papel, atitude e comportamento condizente para merecer do outro a mesma coisa, uma relação de respeito. Então, tudo que a gente vai fazer na vida depende de compromisso. E aqui tem uma frase que é legal, que fala assim, se nós vivermos sem saber onde estamos e para onde queremos ir, nós estamos perdendo tempo, porque o tempo passa numa velocidade e o tempo não volta, viu, gente? então, cada minuto que você desperdiça na sua vida, hoje eu resolvi ficar dormindo até mais tarde, eu não vou no estágio. Deixa que eu estudo amanhã, agora estou cansado, vou não sei o quê. A gente é muito, o homem tem essa propensão ao ócio, à preguiça. Se a gente não lutar todo dia, por isso a gente tem que ter objetivo, força de vontade, a gente deixa o tempo passar. e o tempo passar, simplesmente, você vai viver, vai ficar mais velho, mas e aí, o que você fez para realizar os seus objetivos? Então, o projeto de vida, resumindo, é a organização das escolhas que fazemos, com base em valores, princípios éticos, e que vão permitir atingir os nossos objetivos lá na frente. Então, escolha, estar aqui foi uma escolha sua, participar do CE foi uma escolha sua, porque você tem consciência que isso vai ser importante para a sua vida. Muitas vezes, no caminho de casa para a escola, às vezes a gente encontra alguém e fala, pô, vai vir na escola, vamos para o shopping, vamos matar a aula, vamos parar no boteco aqui e tomar uma cerveja. Se você não tiver consciente daquilo que você quer e fazer a escolha, fala, não, não, não tem o que saber dizer não, eu vou lá porque isso é importante para mim, a gente muitas vezes se desvia dos nossos objetivos. É verdade, é vero, não faz sentido isso para vocês? Quantas vezes nós somos tentados a fazer alguma coisa que às vezes é mais prazeroso naquele momento, mais agradável, mas, puxa vida, não vai te levar a lugar nenhum, você vai passar um momento, curtiu e tal, e aí? Às vezes as consequências vêm depois. É um planejamento de curto, mero, de longo prazos e outra coisa, o projeto de vida, o planejamento de vida, significa você assumir o controle do seu destino, é estar no controle da sua vida. Hoje eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer para eu atingir meus objetivos. Pode passar. então o projeto de vida, aqui só para a gente não afigura, quando a gente nasce, a gente não tem consciência dos nossos atos, das nossas atitudes, a gente vive com aqueles sentimentos, instintos, próprio do ser humano, nós somos cuidados pelos nossos pais, mas vocês começarem engatinhando, aprender a andar e chegar aqui, em 2015, até ontem, até meia hora atrás, isso significa o passado, já passou, é ou não é? O nosso projeto de vida é para o resto da nossa vida, é de hoje em diante, então, o projeto de vida significa determinar como é que você vai viver o resto da sua vida. Todas as decisões que vocês tomam hoje, elas vão ter consequências para o resto da sua vida. Olha só a importância, e esse resto não significa o restante que a gente chama. Olha só o que é importante cada dia, cada momento, cada decisão, cada ação que você tomar. Se eu perguntasse aqui, como elaborar um projeto de vida. Ah, eu esqueci de perguntar duas coisas, pedi licença para vocês para duas coisas. A primeira, posso contar piada? Posso? não tem nada programado não, mas eles baixam uma inspiração, porque é uma piada, na pastoral da sobriedade, a gente aprendeu, tem o bispo, que é o bispo que criou a pastoral da sobriedade, é o bispo de Linn, Dom Irineu Danelon, ele fala assim, eu vou fundar uma nova igreja, Deus é humor, porque o bom humor é qualidade de vida, é saúde, a pessoa bem humorada contagia as outras, a gente gosta de viver ao lado de pessoas que é bem humorada, agradável, é verdade ou não é? Aquela pessoa que acorda assim, bom dia, só se for para você, não sei o quê, meu, quem é que suporta viver com ela? Então, cultivar o bom humor é segredo não só para a saúde, para a qualidade de vida, mas também para você conseguir parceiros no teu projeto de vida, porque as pessoas que estão do teu lado vão te ajudar e às vezes uma piadinha ajuda a despertar o nosso bom humor, se pintar alguma coisa eu falo. Agora, ser uma pessoa bem humorada não significa ser uma pessoa engraçadinha, fazer piadinha de tudo, a gente tem que ter bom senso, equilíbrio, não pode ser inoportuno, não pode ser, muitas vezes a gente é um pouco a gente passa dos limites, inconveniente, a gente não pode ser inconveniente. E uma outra coisa que eu preciso pedir licença para vocês, posso falar em Deus? Posso falar em Deus? Pode. Legal, porque eu vou falar em tudo que eu acredito e eu acredito nele, alguma coisa, talvez aí a gente vá buscar referência nele. mas eu vou fazer um curso intensivo aqui de cinco minutos de como elaborar um projeto de vida segundo o método mineiro de planejamento de vida. Eu não sei se tem alguém mineiro aqui, tem algum que nasceu em Minas Gerais aqui? Tem mineiro aqui ou não? Hoje não tem? Um só? Uai! Rapaz, eu falo, dois, três, que legal, em Campinas tem muito mineiro, é uma brincadeira, mas é legal, porque o mineiro ele tem um dialeto próprio, a gente chama de mineireis, o mineiro de uma forma geral ele é monossilábico, ele junta as palavras para falar, não é ou não? Belzonte, Beraba, o que mais? Belzonte, Beraba, Berlândia, São Paulo, mesmo que vê, e é muito legal, metade da minha família é mineira, eu adoro quando meus tios, primos, sobrinhos, vêm para casa, porque eu gosto de ouvir o jeito deles falar, e eles falam daquele jeitinho e a gente entende, quer ver? Vou dar um exemplo, tinha dois mineiros fazendo café, aí um perguntou para o outro assim, pó, pó, pó? O outro falou, pó, pó, pó? A gente entende, então, segundo o método mineiro de planejamento de vida, para a gente fazer um planejamento de vida, a gente tem que responder a três perguntas, pó, baixar, olha lá, dom, co, só, um, cotô, para um, co, vô, entenderam? Vamos traduzir o mineirês aqui, dom, co, só, de onde que eu sou, parabéns, para um, onde eu estou, onde eu estou, e para um, co, vô, para onde eu vou. Então, vamos agora falar um pouquinho de cada isso. Dom Cossô, responder essa pergunta significa dizer o seguinte, qual é a minha história? Você conhece a sua história? Gente, nós não fomos nascidos assim, colhidos num pé de qualquer coisa. Nós nascemos, desenvolvemos, nós somos fruto de uma história. Você conhece a história da sua família? Eu não conheço a tua realidade pessoal de vida, mas, assim, quem foram teus avós, bisavós, teus pais? Como é que conhecer a sua história é uma coisa importante, gente? Vocês não são qualquer coisa, não. Vocês são fruto de um passado que muita gente, de certa forma, contribuiu para você estar aqui hoje. Eu costumo falar isso aqui porque há dois anos atrás, eu lembro que marcou, dia dos pais, fui almoçar, eu, a minha esposa, meus dois filhos. Eu casei tarde, viu, gente? Eu casei com 41 anos. Portanto, eu tenho idade para ser avô dos meus filhos. Eu sou pai e avô. É duas emoções numa só. Eu tenho uma menina de 12 anos e um menino de 9, a Karina e o Caio. Mas, no ano passado, o Caio estava com 8 anos, a gente estava almoçando, de repente, o Caio pergunta assim, pai, como é que você conheceu a mamãe? Como é que vocês começaram a namorar? Meu, eu e a minha esposa começamos a relembrar, voltamos no passado, como é que a gente se conheceu, aquela coisa, tal, né? Literalmente, eu e a minha esposa, a Marta, sabe o que a gente fez? A gente embarcou na Hellmann's Airlines. Sabe o que é isso? Viajamos na maionese. Mas foi gostoso. Acho que ficamos 40 minutos, assim, lembrando um pouco da nossa história, tal. de repente, quando eu olhei, o Caio, a Karina, olhinho arregalado, brilhando. Sabe que o Caio, com 8 anos, naquela ocasião, ele estava fazendo? Ele estava querendo conhecer a sua história, a história da sua família, dos seus pais. Então, se você ainda não fez isso, não sei a sua realidade pessoal, vale a pena, viu? Chegue em casa, pai, mãe, chega aqui, desliga a televisão, desconecte do celular, desliga, porque a gente só fica ligado nessas coisas. Vem cá, vamos bater um papo. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi a infância, a juventude de vocês? Onde vocês moravam quando vocês tinham a minha idade? E os nossos avós? Como é que foi? De onde eles vieram? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, que quando você fizer isso, você vai criar um momento tão gostoso de família. Você primeiro vai surpreender seus pais, que eles falam, uau, querendo saber sobre isso, eles vão ficar muito felizes. Segundo, você vai descobrir que há tanta riqueza na história da sua família, portanto, na sua história, que você vai falar, meu Deus, por mais difícil, sofrida que possa ser a história da sua família, a sua história, pronto, é a sua história. E a gente tem que aprender a honrar e valorizar a nossa história. E na hora que você vê e fala, puxa vida, eu não sou qualquer coisa, não, eu não sou pouca coisa. Eu sou resultado de muita coisa importante. Isso te dá uma sensação de empoderamento. Você se sente mais forte, determinado. Aliás, dá um cliquezinho aí. Quando você faz isso, você está formando aquilo que a psicologia chama de identidade. E, segundo a psicologia, as pessoas bem resolvidas, as pessoas de personalidade bem estruturada, aquelas pessoas que sabem o que querem, elas têm na base da formação da sua personalidade, aquilo que é chamado de identidade. Eu me conheço, eu conheço meus pontos fracos, meus pontos fortes, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei o que eu preciso melhorar. Gente, isso é o início para a construção do seu futuro, você se conhecer. Pode passar. se eu perguntasse assim, qual é a sua maior qualidade? Às vezes, a gente tem dificuldade de responder essa pergunta. Qual é a sua maior ou melhor qualidade? Alguns podem dizer, puxa, eu sou organizado, eu sou estudioso, eu gosto de cantar, pintar, dançar, sou bom de futebol, sou respeitoso, sou caridoso, atencioso, não sei, qual é a sua melhor qualidade? Se eu perguntasse assim, qual é o seu pior defeito, às vezes você faz uma lista, porque às vezes a gente só olha para os nossos pontos fracos, qual é a sua melhor qualidade? Cada um de vocês tem uma, duas, dezenas, talvez, de qualidades. Mas se você não conhecer, como é que você vai praticar essa qualidade? Como é que você vai deixar que as pessoas conheçam que você tem essa qualidade? Primeiro você tem que conhecer, exercitar e as outras pessoas vão conhecer. Outra pergunta, Tom Cotô, onde que eu estou? Onde é que eu me encontro hoje em direção ao meu projeto de vida, ao meu objetivo, à realização dos meus sonhos? O que é que você está fazendo aqui hoje? O que é que você está fazendo no CEE? Quem está estudando aqui? Todo mundo, não é? O que é que você está fazendo na escola todo dia? O que você vai fazer na escola? Hã? Vai estudar? O que mais? O que você vai fazer na escola? Aprender? É ou não? Gente, é mais do que isso. Sabe o que você vai fazer todo dia na escola? Realizar o teu projeto de vida. Seja qual for o seu sonho, estudar é uma coisa importante para você realizar o teu projeto de vida, alcançar seus objetivos. Ou não? É ou não é? Quem concorda, levanta a mão. Deixa eu ver. E olha só, é importante de você se conscientizar disso. Porque quando você tem a consciência que na escola ou na empresa onde você está estagiando, você está ali, porque é uma etapa importante para realizar o teu projeto de vida, você vai querer valorizar cada minuto que você passar em sala de aula e ir na empresa. Opa, se eu estou aqui que é importante para o meu futuro, eu vou me dedicar, eu vou dar o meu melhor, eu vou aproveitar, vou querer conhecer. Então, tomar consciência de onde você está hoje, para onde você quer ir, é fundamental para o projeto de vida. Agora estou aqui fazendo estágio, estudando, eu quero fazer um curso de inglês, espanhol, chinês, mandarim. outro dia, na palestra que veio o professor André, ele falou que um dia na escola, ele é diretor da FAC, aqui no campus do Parque Vianorte, e ele disse o seguinte, olha, eu estou procurando, tem uma empresa que procurou a escola, procurando um estudante de administração, já no último ano, para trabalhar nessa espeja da empresa e vai ganhar 15 mil reais. Todo mundo falou, o quê? Você está mentindo, não era verdade. Só que precisava de uma coisa, o cara tinha que saber falar mandarim, chinês. Não tinha ninguém, mas se alguém algum dia tivesse falado, puxa, eu vou estudar mandarim, porque a China, meu, olha a oportunidade aqui. Então, Onkoto significa assim, o que eu estou fazendo, eu estou colocando, aproveitando o tempo que eu tenho disponível para realizar meu projeto de vida, gente, hoje, idioma, um segundo idioma, uma segunda língua é obrigação, inglês, espanhol, italiano, chinês, qualquer um. Você tem que fazer, nesse mundo globalizado, vamos lá. E para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Esse olhar para o futuro é fundamental. Se eu perguntasse assim para vocês, você consegue se imaginar onde você vai estar, o que você vai estar fazendo, como você vai estar daqui a cinco anos? Você vai falar, pô, Rocine, não consigo saber o que vai acontecer comigo a semana que vem, não é isso? ou não? Mas, olha, onde projeto de vida, você tem que olhar para frente. Se você conseguir se imaginar, fazer uma imagem mental, uma tela mental, daqui a cinco anos eu me vejo recebendo o meu certificado de conclusão da Faculdade de Engenharia, de Advocacia, não sei. Eu consigo me ver gravando o meu primeiro CD, fazendo a minha primeira apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, assinando o meu primeiro contrato com o Barcelona. Gente, se você olhar e conseguir imaginar, ver a sua imagem, isso é programação neurolinguística, a neurociência explica isso. É como se você estivesse dando um comando para o seu cérebro e, na hora que você visualizar essa imagem, como se você estivesse traçando o mapa do caminho que você precisa percorrer para chegar lá. Opa, o teu cérebro fala, você vai por aqui, você sabe que você não deve desviar. Então, é mais ou menos isso aí. Você fazer esse exercício, olha, onde é que eu vou estar daqui a cinco anos, é como se você estivesse traçando o mapa que você tem que percorrer para chegar lá. Essa frase é muito legal, fala assim, visão sem ação não passa de sonho. Quando você tem uma visão, opa, eu quero aquilo lá, é importante, mas se você não fizer alguma coisa, é viver no mundo da lua, não adianta nada. Agora, ação sem visão, ou seja, se você faz um monte de coisa, mas isso não está atrelado a algo objetivo, é passatempo, você faz um monte de coisa que às vezes não serve para nada, não é? Verdade? Às vezes a gente chega em casa, fica três horas vendo aquele BBB lá, não sei quem assiste. O que aquilo vai ser importante para o resto da tua vida, para o teu modelo de vida? Ou outras coisas, às vezes no Facebook, a gente fica lá, passa um tempão danado, o que aquilo vai ser, você fez, na hora que você viu, você fez, nossa, fiquei três horas lá, e aí? O que aquilo ajudou a mudar a tua realidade, melhorou a tua condição? A gente tem que fazer opção, como melhorar o tempo. Agora, gente, quando você tem visão e coloca, age para realizar aquilo lá, você pode mudar o mundo. As pessoas que têm visão e praticam as ações para atingir a sua visão, elas podem mudar o mundo. todos os grandes realizadores, sonhadores, eles tiveram visão e lutaram por aquilo. Tem esse videozinho, espera só, deixa eu dar o próximo clique, que demonstra como uma visão, e quando você vai atrás, faz as coisas, planeja, você consegue realizar. Yes! Vai lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Gente, legal? Curtiram? Vamos pensar o que aconteceu nesse filmezinho. começo o menininho jogando bola no campinho sozinho, não é? É ou não? Jogar bola sozinho tem graça ou não? Aí, na hora, o que ele pensou? Qual a visão que ele teve? Preciso de ter um irmãozinho para brincar comigo, não é? Aí, o que ele fez? Ele foi lá e agiu. Foi lá, botou um macarrão para ferver, preparou uma mesa com vinho, a luz de vela, não é? já imaginando quando os pais chegaram, que soninho, vou dormir. Então, olha, olha o que uma visão, quando você tem uma visão, um sonho, acredita nele, coloca em prática aquilo que você tem que fazer, meu Deus, nada segura vocês. Então, saiam, haja em torno para atingir esse sonho que você tem. Vai lá. Como todo mundo falou que tem sonho aqui, o que é que nos impede de nós realizarmos os nossos sonhos? O que é que impede a gente de realizar o nosso sonho? Primeiro, é não acreditar no seu sonho, não acreditar que você merece, que você pode, que você é capaz, não é verdade ou não? Às vezes, a gente desiste muito facilmente dos nossos sonhos, porque a gente não tem convicção neles. Ah, eu resolvi, agora ouviu falar o Rocine falar que é importante, eu vou estudar mandarim. Pai, mãe, tio, eu vou fazer um curso aqui de mandarim. Para com isso, você acha que você vai conseguir aprender esse negócio? É muito difícil? Ponto, você desiste. Pô, eu estou pensando em fazer tal coisa e não sei o que. Para com isso, você acha que você está... Não é? Às vezes, as pessoas mais desestimulam a gente seguir em frente do que vai fundo que eu te ajudo. Então, primeiro, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Pense em alguma pessoa bem sucedida, realizada na vida, que você admira. Qualquer área. Música, cinema, esporte, mundo empresarial. Qualquer pessoa. E eu vou contar um segredo para vocês, já que vocês me pediram, me permitiram falar em Deus. Deus não criou um indivíduo de primeira categoria e um indivíduo de segunda categoria. Ele não criou alguém destinado a ter sucesso e alguém destinado a ter fracasso. Seja qual for a pessoa mais bem sucedida que você conheça, vou falar uma coisa para vocês. Quando eles começaram, eles tinham as mesmas ferramentas que você tem hoje. Deus te dotou das mesmas ferramentas que aqueles que venceram tinham. Você tem duas pernas, dois olhos, dois braços, um cérebro, um corpo. Você tem tudo o que eles tiveram e muitos dons, talentos, que às vezes vocês ainda não perceberam que tem. Então, você tem tudo o que é necessário para você realizar os seus sonhos. Então, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Só que, além desses fatores que são internos, existem fatores externos que têm atrapalhado as pessoas em realizar seus sonhos. Nós vivemos cada dia mais... Pode passar, Sandra? Uma sociedade onde a violência está cada dia mais presente na sociedade. É ou não é? E a violência se apresenta de várias formas. Trânsito, homicídio, gangue, briga. Gente, muitos fatores que às vezes estão fora do nosso controle podem afetar a nossa vida. Então, a gente tem que estar preparado e tentar se proteger dessas situações. Agora, existe uma forma de violência que é sorrateira, traiçoeira, que chega dissimulada de forma enganosa na vida de um número cada vez maior de pessoas e jovens, que é o uso e abuso de drogas. As pessoas não têm consciência que, quando usa droga, está praticando uma violência e se expondo às situações de violência. a primeira violência de quem usa drogas provoca é contra si mesmo, contra o seu organismo, contra o seu físico, além de outras consequências. Pode passar. Quais os riscos de usar drogas? Aquela é uma imagem estilizada do cérebro humano. Gente, Deus, quando criou o homem e a mulher, pensou em tudo para a gente ser feliz, tudo. E ele colocou dentro da nossa cabeça, no nosso crânio, um órgão chamado cérebro. Eu não sei se você sabia, mas você tem um cérebro. Sabia? E pode usar, porque esse negócio funciona. Olha, todas as emoções, sentimentos, alegria, tristeza, fome, sede, frio, calor, prazer, vontade de rir, chorar, cansaço, sono, dor. Tudo isso é produzido no nosso cérebro. A nossa memória, das experiências. Se vocês conseguem me ver, perceber que eu estou de camisa azul, se vocês conseguem ouvir o que eu estou falando e entender o que eu estou falando, é porque o teu cérebro está funcionando. Não é verdade? O nosso cérebro comanda a nossa vida. E aí, gente, usar drogas é o primeiro risco. Seja qual for o efeito que a droga produza, sabe onde ela vai produzir esse efeito? No cérebro. E olha só, aqui só pra eu tentar me fazer entender. Imagine o nosso cérebro como se fosse a CPU desse computador aqui. As drogas agem no cérebro como um vírus age no computador. Se esse computador pegar um vírus, o que vai acontecer com ele? você dá um comando, ele não responde, fica lento, pode até pifar, não pode? É isso que as drogas podem fazer no nosso computador aqui no cérebro. Então, esse é o primeiro risco. Pode passar. Eu participo de uma entidade que chama Associação Terapêutica Cristã. Nós desenvolvemos um trabalho de recuperação de dependente de álcool e outras drogas. mais de 600 pessoas já passaram por lá nos 16 anos que a entidade existe. E a gente pergunta sempre no questionário por que você usa droga? E todo mundo responde porque dá prazer. E é verdade, a droga dá prazer. Só que ninguém fala que esse mecanismo de prazer provocado pelas drogas gera um efeito contrário no nosso organismo, uma consequência. Quanto maior o prazer obtido através das drogas, muito provavelmente pior a consequência para o nosso organismo. Então, alguns exemplos de consequências que as drogas podem provocar para o nosso organismo. Primeiro, vamos falar do tabagismo. O que é o tabagismo? É o ato de fumar, a doença dependência do cigarro. Atenção, meninas, mulheres que fumam durante a gravidez têm em geral filhos com peso abaixo do normal. Quase que duplica a chance de parto prematuro, aborto, espontâneo. Está vendo aquela criança ali? Assim, só para você imaginar, cabe na palma da minha mão. É uma criança que nasceu prematura de uma mãe que fumou durante a gravidez. Então, fumar não é algo tão inconsequente assim. As principais doenças associadas ao tabagismo. Vamos passar rápido? infarto do miocardo, AVC, acidente vascular cerebral, tromboses que podem levar à amputação da perna, aumenta a chance de desenvolver catarata. E, olha, hoje os maços de cigarro são obrigados por lei a conter o que o cigarro pode provocar. Passa? Só para vocês verem, eu não vou falar. essa aqui é uma foto de um pulmão humano, um pulmão assim, num corte transversal, só para a gente ver. Esse pulmão é o nosso principal órgão do sistema respiratório, que bombeia o ar, troca o gás carbônico, manda oxigênio para o cérebro. Olha como ficou esse pulmão de um cara que teve câncer por causa do cigarro. Aquele pulmão num corte transversal, está vendo aquela parte esbranquiçada dentro do pulmão? Aquilo é o tecido necrosado do pulmão. Sabe o que provocou aquilo? Há cerca de 4.700 substâncias químicas presentes na fumaça do cigarro. Quando o cara dá uma tragada num cigarro, ele está botando dentro do seu pulmão cerca de 4.700 substâncias químicas, muitas delas cancerígenas. E alguém pode perguntar, Rocine, mas isso vale para o cigarro de maconha também ou o cigarro de maconha é menos inofensivo que o outro? Vale, viu, gente? Porque a liberação dessa substância se dá pela combustão, pela queima do papel que envolve a erva, seja a folha de fumo ou a cannabis sativa, a folha da maconha, e pela queima das fibras, da celulose presente no vegetal. É isso que libera essas substâncias tóxicas. E olha, e o cigarro de maconha ainda provoca outros efeitos que são mais perigosos e prejudiciais ainda. Sem contar uma outra coisa. Alguém já experimentou colocar o dedo na brasa, na ponta do cigarro? Você toparia fazer essa experiência? Você vai falar, Rocine, claro que não, você é louco. Se você colocar o dedo na ponta, o que vai acontecer? Vai queimar? Pois é. Se você tem consciência que a brasa queima, por que o resto você topa? Aquela temperatura daquela brasa na ponta do cigarro está em torno de 80 graus centígrados. E a fumaça, o ar quente, quando alguém aspira o cigarro, qualquer um deles, ele entra no nosso pulmão uma temperatura de 60, 70 graus de temperatura. Qual é a temperatura normal do corpo humano? 36 graus. O nosso organismo, o nosso corpo foi projetado para funcionar a 36 graus de temperatura. Uma pessoa com 39, 40 graus de febre já está, é ou não é? Agora, imagina um ambiente que foi projetado para funcionar a 36 graus e você enche de ar a 60, 70 graus. Só a temperatura do ar já começa a provocar danos no pulmão. E o cigarro de maconha tem ainda um fator agravante, porque o cara traga e, não é? Para aumentar a absorção do THC, ele retém ainda mais tempo aquela fumaça quente no pulmão. Gente, isso pode provocar dano. Vamos lá. E aqui é uma foto de uma enfisema, aqueles buraquinhos tudo no pulmão, uma doença séria provocada pela fumaça do cigarro. Falar rapidamente de uma outra droga, aquela foto de um cérebro humano. Esse nosso órgão que comanda a nossa vida é daquele jeitão, está vendo aquela foto menor em cima? É um cérebro humano num corte transversal, aquilo ali é que comanda a nossa vida. Nessa foto maior, uma lesão provocada por uma overdose de cocaína. Está vendo aquela parte escura ali? A cocaína fez, pode matar, passa outra. Aí também um infarto provocado pela cocaína. Gente, eu não sei qual o efeito barato, a sensação que dá a cocaína. Aliás, a cocaína e o crack são a mesma droga, é a mesma substância química, é o mesmo princípio ativo, produzido a partir da folha de coque, pasta base, no laboratório, mas é a mesma droga, é um sal quimicamente. Olha só o risco, o nosso cérebro é banhado por milhões de minúsculos vasos sanguíneos, os que transportam o sangue levando alimento e oxigênio para o nosso cérebro. Essa substância, o cara cheira, fuma, injeta, não sei, ela entra na corrente sanguínea através do sangue e chega no cérebro para produzir o seu efeito. Se a molécula da droga do sal da coca for um pouquinho maior que a espessura do nosso vaso, ele rompe o vaso. Ou se quimicamente ela tiver um potencial um pouco maior, pode romper esse vaso e provocar uma hemorragia no cérebro. Meu, eu não sei que barato que tem, mas vale a pena correr esse risco? De repente você prejudicar o órgão que comanda a tua vida? Então, isso que a gente deve pensar. Vamos falar de outra outro problema, alcoolismo. O que é o alcoolismo? Alcoolismo é a doença de quem bebe o quê? Álcool. Sabia que álcool é droga? Sabia ou não? Faz mal para a saúde? Pode causar dependência? Quem bebe aquilo? Pois é. É claro, nem todo mundo que bebe se torna um alcoolista, cria problema, mas todo alcoolista começou a beber um dia na vida. Vamos lá. Não sei se você já viu alguém bêbado. Ninguém gosta de conviver com bêbado. Gente, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Uma vez que a pessoa bebe cerveja, caipirinha, vinho, uísque, sei lá mais o quê, o álcool é absorvido pelo nosso organismo, vai para a corrente sanguínea no sangue, passa em todos os órgãos do nosso corpo e chega no cérebro. E no cérebro, como é uma droga depressora, vai fazer o nosso cérebro funcionar mais lentamente. Diminui o reflexo, o raciocínio, coordenação motora. E uma coisa que o álcool faz em todo mundo que bebe, sabe o que é? Deixa a pessoa mais idiota. é vero. Depois vocês podem pesquisar no dicionário Aurélio, o significado da palavra idiota. Entre vários, está lá, a pessoa com pouca ou nenhuma capacidade crítica. Sob efeito do álcool, as pessoas perdem o seu senso crítico. Faz um monte de besteira, um monte de cagada. Nossa, nem sabia, né? Só para provar que eu estou falando é verdade, olha essa foto aqui. Ninguém gosta de conversar com bêbado, como eu estava falando. Esse cara, depois de tomar toda, sentou lá do lado da estátua do Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro e ficou lá num colóquio, no quais, quais, quais. Deve ter chegado em casa assim, falou, mulher, encontrei um cara que prestou tanta atenção em tudo que eu falar, virou meu amigo. Amanhã eu vou lá de novo. Olha essa outra foto. Os caras ali, uma piscina artificial, botaram uma mesinha no centro. Eu não sei se o que está no centro é um aparelho de som ou uma churrasqueira elétrica, mas está cheio de garrafa de cerveja vazia, ligada numa extensão apoiada em duas sandálias Raider, né? Meu, o que pode acontecer se fizer uma onda aí? Hã? Esses caras podem morrer outrocutados? Pode ou não pode? E olha a cara dos caras lá, estão se achando, né? É assim que a gente fica quando estamos se achando. Agora, responda para mim se isso é ou não é coisa de idiota. Está vendo? Nos Estados Unidos, ah, tem que aumentar essa, deixa eu montar essa figura, você consegue aumentar ali, não? Espera aí, eu vou só fazer uma coisinha aqui. Nos Estados Unidos, gente, a legislação lá é mais, é mais severa, mais rigorosa que aqui no Brasil. Só para aumentar no campo de... Esse videozinho mostra o seguinte, lá, se o policial pegar alguém e tiver suspeita de que ele está dirigindo o embriagado, ele faz um teste e o cara já vai responder na hora. Olha só o que aconteceu com esse cara. Bate e põe a mãozinha em cima e clica. Xiii. Falhou? E o pior que a gente tinha feito, então vou fazer uma outra coisa aqui, porque acho que é muito legal. Deixa eu sentar daqui que eu mostro para vocês. Pronto. Ai, ai, ai. Vamos fazer o teste, vamos ver se você consegue andar na linha. Foi melhor ele meter a testa no chão do que num poste, né? Olha esse outro aqui agora, quer ver? Ai, meu Deus, cadê o... Olha esse outro também, estava dirigindo uma caminhonete daquele jeito, o guarda parou ele, levou para a salinha da delegacia, né? Pediu para ele pegar a carteira dele, de motorista. Olha como o cidadão está. Raciocínio em cima, coordenação motora, reflexo, tudo em dia, né? Fica em pé aqui, o cara falou. Fica em pé aqui, o cara falou. Gente, fala a verdade, esse cara tinha condição de estar dirigindo? Ai, ai. Vou mostrar mais um, depois eu vou ir para baixo, a gente segue a palestra. Quer ver? Olha, no Brasil, o Código Brasileiro de Trânsito fala que qualquer quantidade de álcool no sangue, o cara vai pagar uma multa R$ 1.970,00, vai ter sua carteira apreendida, e se ele se envolver em acidente, ainda vai responder criminalmente por aquilo. Olha o que acontece, e para isso tem o teste do bafômetro. Sabe o que é o bafômetro? É o etilômetro, um aparelhinho que o cara sopra e imediatamente ele mede a concentração de álcool no sangue, né? Olha o que aconteceu com esse senhorzinho que estava dirigindo uma Kombi, e o guarda parou ele. Aqui no Brasil... Vai ter uma duração, vai ter uma duração, vai ter uma duração, vai ter duas, vai ter duas, vai ter uma duração. Vai, vai. Só para aí, tchau. Vai, não, vai. 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 Eu consigo ir. Eu vou beber a pé. Eu vou beber. Não me liso? Não me luto, não me luto, veja. Não me luto, veja. Upa, isso é o juvete. Vamos para você voltar e vamos. Não fiquem, temos... Vamos para você, vamos. Vamos, vamos. Ai, ai. E quem sabe assim... Deixa eu voltar. Gente, em 2012, só para a gente ver que esse negócio de bebê dirigir não é uma boa opção. São dados oficiais do Brasil. Em 2012, morreram 44 mil pessoas em acidente de trânsito no Brasil. 44 mil. Mais de 300 mil ficaram com alguma sequela. Cerca de 60% ou mais dos acidentes foram provocados pelo motorista sob efeito do álcool. Gente, não dá para a gente achar que beber é um negócio ingênuo, inocente. Então, se você vai numa festa e você sabe que você bebe e dirige, pelo amor de Deus, não dirija. Não pegue carona com quem bebeu. Se possível, não deixe, evite o cara de dirigir. Vá de táxi, a pé, chama alguém. É duro falar com o cara sob efeito do álcool, mas olha só as consequências que estão. Tem um movimento em São Paulo que chama Não Foi Acidente, que procura criminalizar quem provocar um acidente sob efeito do álcool, se morrer alguém, como homicídio doloso, com intenção de matar. Porque se ele sabe que é proibido beber sob efeito do álcool e dirige, ele está se colocando conscientemente em condição. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Pode passar, passar. Pode passar, que isso aí já falamos. Isso aqui, já estou acabando, viu gente? Não vou cansar mais vocês, não. Isso aqui é um fígado humano, o nosso fígado. O nosso fígado, nosso figadão. Uma das funções do fígado, sabe qual é? Purificar o nosso sangue. Então, quando o nosso sangue passa no fígado, e o fígado identifica alguma substância tóxica, nociva ao nosso organismo, o fígado tenta eliminar essa substância, metabolizar. Quando a pessoa bebe, a molécula de álcool vai para a corrente sanguínea, e o sangue passa no fígado, o fígado identifica a molécula do álcool como uma substância tóxica, o nosso organismo não precisa, não foi projetado para receber bebida alcoólica, nós não precisamos do álcool para crescer, pelo contrário. E aí o fígado identifica a molécula do álcool como uma substância nociva ao nosso organismo. E aí a célula hepática, que é a célula do fígado, ela vai em direção à molécula, e num processo químico, ela destrói essa molécula para metabolizar. Só que se o cara bebe demais, e fica colocando muita molécula do fígado no seu sangue, muita molécula de álcool no seu sangue, chega uma hora que ao invés da célula hepática destruir a molécula do fígado, acontece o contrário. Perdão. A célula hepática destruir a molécula do álcool, acontece o contrário. A molécula do álcool destrói a célula do fígado, aí se instala uma doença chamada cirrose. Vai lá. E aí, essa é uma foto de um fígado com câncer também, consequência de alcoolismo crônico. Eu não sei como é que está o seu fígado, se você está novinho ainda, cuidado. Volta lá. Pode passar agora. Gente, já concluindo, depois desse pouco que a gente viu, vocês concordam comigo que o uso de drogas pode destruir sonhos? Pode ou não? Se você tem sonho, e já é tão difícil, às vezes, a gente realizar o nosso sonho, exige determinação, esforço, por que a gente vai buscar coisas que podem atrapalhar os nossos sonhos? Quando eu vejo essa foto, talvez dois irmãos fumando crack, meu, vou ser honesto para vocês, como cidadão, como pai, como cristão, eu fico revoltado, indignado, porque, de alguma forma, a sociedade, o Estado, não conseguiu chegar na vida dessas crianças antes das drogas. Essas duas crianças perderam o direito de ter sonho. Nem sei se estão vivas hoje. E é isso que eu faço como cidadão já há muito tempo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os dois principais fatores que favorecem o uso de drogas, são três, mas os dois primeiros, é a falta de informação ou conhecimento sobre as consequências que as drogas podem provocar. Nós falamos rapidamente de algumas consequências. Não todas, e nós aprofundamos. Agora vocês já têm informação. A decisão de usar ou não usar, portanto, está com vocês. A segunda causa, segundo a OMS, que favorece a pessoa usar droga, é a pessoa não ter projeto de vida. Porque a pessoa que não tem projeto de vida, tanto faz, amanhã, se vai estudar, trabalhar, se vai fazer sol, frio, ela vai vivendo. Quando a pessoa tem projeto de vida ideal, objetivo, ela quer realizar aquilo. E ela não quer que nada atrapalhe a realização dos seus objetivos. E se as drogas podem fazer isso, isso é fator de proteção. E o terceiro é acesso às drogas. Se você viver num mundo onde está cheio de drogas, a facilidade de se usar aumenta também. Mas aqueles que dependem de nós são basicamente informação e projeto de vida. Então, de coração, eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa mensagem. Vocês têm direito de ser felizes, realizar seus projetos de vida. Evite aquilo que pode atrapalhar os seus sonhos. Pode passar. Aqui é só para dizer o seguinte, passo os três, logo. Como é que as drogas produzem um efeito no nosso cérebro? Essas sensações e emoções que o nosso cérebro produz, faz isso através de substâncias neurotransmissoras, provocando impulsos eletroquímicos. As drogas do cérebro, elas imitam, estimulam a produção desses neurotransmissores. E olha só o que é legal, como Deus é fantástico. Nós podemos ter sensações parecidas com aquelas provocadas pelas drogas, de forma natural, sem contraindicação, sem efeito contrário. Sabe como? Passa. Por exemplo, praticando esporte. Quando você pratica esporte, anda, caminha, corre, anda de bicicleta, nada, joga futebol, vôlei, você estimula o teu sistema muscular e você manda um comando para o teu cérebro e o teu cérebro produz uma substância chamada endorfina. A endorfina cai na corrente sanguínea, te dá uma sensação de despertar, de ânimo, de disposição. Não precisa cheirar nada. Pratique esporte. E usufrua dos benefícios que o esporte pode provocar para a tua saúde, qualidade de vida, para a sociabilização, fazer amigos. Pratique esporte. Todo mundo, quando vem, só faz... Ué, precisam ver as meninas. Paixão. Quem já se apaixonou aqui alguma vez? Levanta a mão. Maravilha. Gente, a paixão é um sentimento, é um estado mental que provoca uma série de reações químicas no nosso cérebro, a maioria delas prazerosas. E o que é legal, a paixão não é um sentimento só do menino pela menina, da menina pelo menino. Você pode ser apaixonado pela sua família, você pode ser apaixonado pelo teu estudo, pelo trabalho, você pode ser apaixonado por leitura, por música, por esporte, você pode ser apaixonada pelos animais, pela natureza, pelas flores, por pescaria. E o segredo é esse, tudo aquilo que você fizer com paixão, de forma apaixonada, se entregando, com determinação, você está mandando um comando para o teu cérebro, o seu cérebro vai produzir uma série de substâncias prazerosas, quando você acabar de realizar aquilo lá, você vai sentir vontade de fazer de novo. Tudo aquilo que você faz com paixão te dá uma sensação de recompensa. agora que você sabe que estudar, ou fazer o estágio, é importante por teu projeto de vida, e você sair de casa de manhã, abastar teu pai, tua mãe, teu namorado, não sei o que é, e falar assim, fica com Deus que eu vou realizar meu projeto de vida, você vai viver cada dia, procurando transformá-lo no melhor dia da sua vida, chega a noite, meu, você vai estar com uma sensação de dever cumprido, de missão, que você vai falar, amanhã eu quero de novo. Faça tudo com paixão. Se você faz um negócio assim, tem que aguentar aquele chefe, dizeram que vai ter uma palestra com um tal de Rocine, vai ser uma droga, meu, o teu cérebro, você vai passar aqui, vai fazer mal pra você. Então um dos segredos é, faça tudo com paixão. Por último, oração. Eu não sei qual a tua fé, a tua crença, mas a ciência consegue provar que o indivíduo, só quando ele coloca assim, só se ele se colocando na posição de oração, ele manda um comando pro cérebro dele, e o cérebro produz uma substância chamada serotonina. E essa substância é responsável por uma sensação de calma, de tranquilidade, de paz. Então se você está agitado, não sei o que, amanhã eu tenho prova, fazer um monte de coisa, ao invés de tomar um calmante, parar no bar, tomar uma, entra no teu quarto, chega em casa, entra no teu quarto, fecha a porta, coloca uma musiquinha de fundo, uma musiquinha sua, não vai botar aquele pom, 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 pancadão, né? Gente, e faça uma oração, só de fato de você fazer isso, você já vai começar a sentir assim, uma sensação de paz interior, de equilíbrio. Agora se você tiver fé, e acreditar no poder da oração, uau, meu Deus, aí, volta lá, agora pode passar. Gente, eu trabalho desde os 14 anos, sou filho de metalúrgico, eletricista, minha mãe era doméstica, faxineira, meus pais fizeram isso aqui para criar quatro filhos, e desde os 14, na minha época podia trabalhar com 14 anos. Meu primeiro emprego, foi como, eu tinha carteira de menor, era carteira de trabalho de menor, ganhava meio salário mínimo, meu primeiro emprego foi na extinta, eu sou de São Paulo, da freguesia do O, e fui ser office boy, na extinta TV Tupi, canal 4 em São Paulo. Office boy é o mensageiro, o patrulheiro, que a gente tem hoje. E eu conheci um camarada lá, que chamava o Mar Cardoso, ele era de Campinas, já faleceu, e ele começava o programa dele, todos os dias, pedindo para os ouvintes, inclusive, repetirem com ele essa frase. Vamos ler todo mundo aquela frase junto ali? Vamos lá, senhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vida, ou cada vez em uma casa. Mais uma vez, vamos lá? Todos os dias, sobre todos os pontos de vida, ou cada vez em uma casa. Sabe o que ele estava fazendo? Ele falou, gente, isso é neurolinguística, PNL. Você estava dizendo o seguinte, para você mesmo, todos os dias, sob todos os pontos de vida, significa, independente das dificuldades, desafios, problemas, que eu possa ter hoje, eu vou cada vez melhor. Porque a decisão de ir cada vez melhor é sua. Então, você vai se preparar, inclusive, para enfrentar as dificuldades que tiver, e vai superar, porque você está determinado a isso. Agora, pode passar. Olha só, tem um livro, que chama O Segredo, já ouviram falar? Não sei se alguém leu O Segredo. esse livro, ele fala da lei da atração. E, resumidamente, a lei da atração, ela diz o seguinte, nós temos o poder de atrair para a nossa vida tudo aquilo que pensamos. Nós temos o poder de atrair para a nossa vida tudo aquilo que pensamos. E o livro, através da física quântica, da ciência, tenta provar que o pensamento é a forma mais poderosa de energia. o nosso pensamento é a energia bruta, pura. Olha só que interessante, só que aquilo que o livro tenta provar através da ciência, a Bíblia, já falava isso há muito tempo. Eu não sei se vocês já ouviram, mas está na Bíblia, que a palavra tem poder. Já ouviram ou não? Você pode abençoar ou amaldiçoar alguém pela palavra, só que antes de falar, você pensa. E se vocês me permitirem, já que eu falei em Bíblia, tem um versículo do livro de Mateus, da Bíblia, que eu assumi como o lema para a minha vida, que eu acho fantástico. E Mateus fala lá o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais lhe será acrescentado. Foi Mateus, foi ele que falou através de Mateus, não foi o Rocine, não. Vamos tentar interpretar o que ele quis dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo demais e será acrescentado. Imagine o reino de Deus da forma como você o conceba. Você acha que no reino de Deus tem mentira? Inveja? desonestidade? Traição? Tem droga? Meu, ele está falando para assim, simplesmente, tire da sua vida tudo aquilo que você sabe que não tem no reino de Deus. Pare de mentir. Quem é que você quer enganar? Teus pais, teus professores, teus amigos? Você está enganando você mesmo. E ele, pare de ser falso, de fingir. Pare de usar droga. se você fizer isso, o resto ele te dá, é promessa dele. Por acréscimo. Você quer ser feliz? Você vai ser feliz. Você quer ter sucesso, viver bem com a família, ser um empreendedor, vencer, você vai conseguir tudo. Só faça isso que ele pediu, tire da tua vida aquilo que você sabe que não tem. é muito sacrifício? Pode até ser, mas vale a pena. Procure viver assim. Então, agora, volta um pouquinho antes. Vamos transformar esse daqui no melhor dia das nossas vidas? Vocês topam? Topam? Então, eu vou passar um videozinho que é o presente do segredo para vocês e a gente vai finalizando. Pode passar. Põe a mãozinha em cima e clica para ver se ele vai. Se não, eu vou ter que ir aí. Minimiza que eu vou... Aí, aí. Aí. Tem um ouvido. Cadê ele aqui? Esse aqui, tá? Tchau. 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 Pronto, agora vai. Olha, isso aqui é um presente do segredo para você. Pensa assim, hoje é o início da minha nova vida. Estou começando novamente hoje, eu quero ser um novo homem, mulher, filho, irmão, pai, aluno. Todas as coisas boas estão vindo para mim hoje. O que você quer de bom para você? Pense, peça. Estou grato por estar vivo. Agradeça a Deus a vida, esse dom que Ele te deu de graça. Emprestada, viu? Um dia Ele vai pedir de volta. Eu vejo beleza em tudo ao meu redor. Olha como Deus caprichou na natureza para a gente se sentir bem. A gente nem repara, às vezes destrói. Eu vivo com paixão e propósito, eu tenho objetivo, sonho, meta, eu sei o que eu quero para a minha vida. E ainda arrumo tempo para rir e brincar todos os dias. Meus irmãos, amigos, primos, estou acordado, energizado e vivo. Uau! Olha como viver é maravilhoso, quanta adrenalina, né? Droga pra quê? Eu me foco em todas as coisas boas da vida. A vida tem problema, mas a vida não é só problema. E agradeço todos os dias por elas. Obrigado, meu pai, obrigado, meu Deus. Por isso estou em paz e me uno com todas as coisas. Com a natureza, os animais, as pessoas. Eu sinto amor, alegria, abundância, de um sorriso, de um abraço. Quanto tempo faz que você não abraça a pessoa que você mais ama na tua vida? Eu sou livre para eu ser eu mesmo. Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso fazer com a minha vida o que eu quiser. O que é que você está fazendo com a tua vida? Eu sou magnífico na forma humana, não importa a cor dos olhos, da pele, a altura. Eu sou a perfeição da vida. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Olha como eu sou livre. E por isso eu sou grato por ser eu. Agradeça ser você do jeito que você é, porque você é perfeito. Agora responda todo mundo comigo. Repita aqui, olha. Hoje... Vamos de novo lá, todo mundo junto. Um, dois, três. Não vale, gente. Se não acreditar, não falar com vontade e com paixão, não acontece. Vamos lá, para valer, todo mundo junto, com força. Um, dois, três. Força, você quer a gente, não é a minha vida? E vai ser porque vocês merecem. Obrigado de coração pela atenção. Eu não sei se ainda tem tempo, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tem tempo ou não? Eu falei demais. Tem? Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não, de verdade, muito obrigado, porque vocês ajudaram a eu fazer de hoje o melhor dia da minha vida. Conviver com vocês aqui, para mim, foi fantástico. E eu gostaria que vocês fossem felizes, de verdade. Que vocês realizassem os seus sonhos. Que vocês construíssem o melhor projeto de vida que você pode construir. Né? E você tem o resto da tua vida para fazer hoje. Para fazer isso, né? Mas comece hoje. Vocês topam? Topam? Então, vão com Deus. Obrigado. Depois vocês vão pegar aí o material da palestra. Eu gostaria que vocês permanecessem sentados até a hora dos coordenadores passarem para você todo esse material. E eu tenho certeza que essa palestra de hoje foi muito importante na sua vida. Trouxe vocês à Câmara, onde eu agradeço, em nome do presidente Rafa Zimbaldi. E vocês tiveram a mostra o que é a Câmara Municipal. E o que um vereador, além de ser vereador, de fazer projetos de lei, pode fazer para o povo de Campinas. Vocês viram o talento do vereador Rossini e o modo como ele tratou vocês. E é muito importante tudo o que ele falou. E eu vou só ressaltar, com os meus 60 anos de idade, eu sou diretor da Elecamp, que o que ele falou é muito importante. Quando você puder, entra no seu quarto, fecha a porta e ora, e se coloque. Isso é coisa de pai, é coisa de homem de caráter. Passar para vocês que estão na flor da idade, estão nascendo agora. É muito importante orar. E essa palestra, eu tenho certeza, vai enriquecer vocês muito. Eu sou psicólogo clínico e parabéns, vereador. Eu já escutei várias palestras, mas essa foi sensacional. Meus parabéns. E muito obrigado por vocês. Vivo da palestra promovida pela Elecamp e ministrada pelo vereador Luiz Carlos Rossini sobre drogas, prevenção e luta contra elas mesmas. Não se esqueça de acompanhar logo após o encerramento desta palestra, a transmissão da reprise do jornal do Câmara Notícia. Logo após o Câmara Notícia, você acompanha o programa em pauta com uma entrevista com o vereador Luiz Carlos Rossini a respeito das suas últimas ações do mandato. Entre elas, ações na presidência da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Nós agradecemos a sua audiência e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto